Gente, olha esses miniaturios aqui, no Carrefour, viu? R$ 18,99, olha o preço Olha eles aqui, para vocês Olha as calachóis, gente, como é que estão? R$ 9,99 R$ 9,99, né? R$ 10,00 O preço está bom, não Olha aqui esses outros, esses antúrios aqui também Olha Como é que vocês acharam? Deixa nos comentários Esse preço de R$ 12,99 não é deles, viu? É aqui dessas pimentas Olha aqui as pimentas Olha que riqueza esse santúrio Olha aqui, olha aqui Olha aqui Tá bom Obrigado.